Olá pessoal, tudo bem? Acabamos de chegar na Turquia. Olha o sorriso dessa gente. Olha a felicidade, pessoal. E foi uma viagem maravilhosa, de um voo de 11 horas. E agora vamos indo até o hotel. E aqui a nossa turma, qual é o convite para quem está nos acompanhando, pessoal? Gente, essa viagem por nós...